O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Hoje eu posso dizer a vocês que o corpo de bombeiros voluntários está sucateado. Temos a promessa desse caminhão que nem o vereador Sérgio Aguilar falou, mas assim, espero que se competisse em tudo isso. Quem está comigo do meu lado, quem vive o dia a dia do corpo de bombeiros voluntários sabe do que eu estou falando. Hoje a gente está naquela base de SOS. A gente precisa de muita ajuda. Muita ajuda mesmo. A gente precisa de ajuda para poder ajudar. Temos o vereador Leonardo que sabe do que eu estou falando. Ele já foi bombeiro voluntário. Ele sabe da importância do corpo de bombeiros voluntários na cidade de Itapes. Que hoje vocês olham se o corpo de bombeiros acha que é só combate a incêndio. Não é? A minha equipe está 24 horas por dia ligada no telefone. Eles sabem do que eu estou falando. A população me liga 24 horas por dia. Então assim, hoje a gente recebe R$ 1.500,00 para a prefeitura. Esse R$ 1.500,00 na prefeitura, se vocês forem parar para analisar, é pouco. Nós temos isso, mas é pouco. A gente precisa de mais. A gente precisa de mais, porque a população precisa muito de nós. Nós temos hoje plantões durante o dia, que é para o telefone. Se der qualquer emergência, eu tenho que tirar os bombeiros voluntários do seu serviço para atender a sua comunhão. Durante a noite, qualquer uma da população que chegar no quartel dos bombeiros voluntários vai encontrar um bombeiro lá. Que está saindo da sua casa, para ir para a corporação tirar o seu plantão. Se dedicando totalmente a uma corporação que não traz nenhum benefício e nenhum lucro financeiro. E sim, só o propósito de ajudar a população da pência. Obrigado. 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 Obrigado.